Sabe qual é o novo marrom? O marrom se tornou o queridinho na maquiagem Mas quando se fala em trocar de cor Fica difícil imaginar ser o marrom Mas o novo marrom é o marrom carne É uma tonalidade que combina com todos os tons de pele E fica lindo pra você que assumiu os brancos E assim você vai sair da mesmice E vai ficar linda com essa nova cor Que combina com a nova estação Borboletas, um beijo batom E vai ficar linda com essa nova cor